Então, aqui, ó, a gente tratou o ISLM enxergando esses dois mercados, o mercado de bens, o mercado de trabalho, que é a parte real da economia, que é o lado IS da economia, né, então esse aqui é o lado IS da economia. E a gente estava trabalhando o mercado monetário, que é a parte LM da economia, que é Liquide Monitor, então agora o que a gente, a gente enxergou aqui o mercado monetário e o mercado de título. Então, a gente vai enxergar agora o que acontece numa economia aberta com esses dois mercados aqui, tá? Principalmente na questão das políticas fiscais e monetárias, né, das variáveis sesógenas dentro desse mercado. Nesse mercado aqui, a gente vai ter justamente a mesma situação. A variável endógena é simplesmente a taxa de juros, e a renda, tá? Que a gente vai trabalhar do mesmo jeito. Mas a gente vai entender dentro de uma economia aberta o que vai acontecer. Por exemplo, eu aplico uma política monetária expansionista. O que que acontece, né, dentro desse modelo ISLM aqui, uma política monetária expansionista, né, o que que acontece com a LM e o que que acontece com a ISLM, e como que vai, como que se vai se comportar aqui o setor externo. Dependendo aqui, né, se é uma economia aonde você tem uma livre abertura de mercado, ou se é uma economia, uma economia que você tem uma abertura de mercado rígida, mais controlada pelo governo, ou se você tem uma economia aqui onde o balanço de pagamentos, né, que é o BP aqui, que a gente vai enxergar, ele tem uma economia aonde o governo deixa, mais ou menos, flexibilizar ali o seu mercado externo de exportação e importação. Então, isso que a gente vai enxergar aqui, dentro do mercado, essa relação IS com a economia aberta, que é o mais correto, né, a gente parte da economia fechada lá, só para vocês terem uma ideia de como funciona, mas, na verdade, o correto é a gente enxergar esse SLM mesmo, uma economia aberta, né, enxergar esse mercado de divisas aqui, porque a gente vê hoje, inclusive, na economia, vários fatores e várias preocupações, assim, não dá nem para a gente deixar de se preocupar com coisas, às vezes, até que as pessoas falam assim, ah, por que eu vou me preocupar com isso, né, por exemplo, eleições americanas, por que eu vou me preocupar com eleição americana, quem é que vai estar no governo, quem é que não vai estar? A gente tem uma situação hoje de economia globalizada, então, todos esses fatores a gente não pode deixar de lado aí, tá? E aqui, só deixando para vocês certinho, ah, mas aqui, aqui a gente tem que abrir a equação do IS, tá? Então, aqui, a gente não termina em gasto do governo, externo, né, a gente tem aqui exportações, né, menos importações, tá? Então, a gente tem aqui o setor externo, tá? Dentro dessa equação, depois eu vou, ai, meu Deus, puxou tudo aqui, o mouse não colabora. Não achei um negócio para botar uma canetinha certa para eu escrever. Então, e a QLM, ela fica nesse mesmo, tá? Nesse mesmo formato. Aqui a IS, a gente abre para o setor externo aqui. Tá? Então, a gente vai ter muito aqui, esse movimento, justamente aqui dentro do setor externo, que é aqui a IS. A gente vai ter um movimento na IS. A LIM, ela vai, ela vai só ter alteração ao longo da curva ali, na sua liquidez, tá? Isso a gente vai entender depois, quando a gente jogar lá nos modelos. Eu falei para vocês, eu vou tentar gravar o vídeo certinho, como vai ficar os modelos ali, para deixar na página gravado para vocês. Então, aqui, ó, isso que a gente colocou. Então, o que que a gente vai perceber dentro disso? Principalmente os regimes cambiais, né? Então, eu não sei se vocês têm dificuldade em enxergar a relação cambial, quando valoriza, quando desvaloriza. Por exemplo, hoje eu posso enxergar aqui que eu tenho o quê? Que eu tenho uma desvalorização da moeda. Que foi ao longo desse período. Por que que eu tenho uma desvalorização? Porque eu preciso, para ter um dólar, eu preciso de R$5,30. Digo isso, tá? Eu não vi certinho como está hoje. R$5,30. Antes, é um período um pouquinho mais lá, para eu ter esse mesmo dólar aqui, eu precisava de R$2,75, digamos. Faz tempo, né? Ou eu precisava de R$3,50. Então, aqui eu tenho uma desvalorização do real. Eu falo desvalorização do real. Na verdade, é uma valorização do dólar, mas eu tenho uma desvalorização do real. O real, eu estou precisando de muito mais reais para ter um dólar. Eu tenho uma valorização quando eu preciso de menos reais para ter um dólar. Então, eu penso em termos de valorização da nossa moeda. Quanto mais a deles valorizam, a nossa menos valoriza. Tá certo isso? Vocês conseguem entender bem essa relação? Então, essa aqui é o que a gente tem que pensar aqui. Como que chega nesse aumento? Quais são os fatores que chegam nesse aumento aqui? E quais são os fatores que chegam nessa redução aqui? Então, aqui, quais são os fatores que chegam nessa desvalorização eu põe para cima, mas eu enxergo como desvalorização. E aqui, quando eu enxergo essa valorização da nossa moeda. Então, a gente tem que pensar em termos de moeda externa. Eu sei que vocês já tiveram a monetária, que vocês têm ali a disciplina de economia internacional. Então, vocês discutem bastante isso. Mas a gente tem que pensar bem que o dólar é oferta e demanda. É um mercado. Por isso que eu coloco, quando a gente coloca lá no comecinho para vocês, é aqui, né? Quais são os mercados? Mercado de divisa é um mercado. Então, ele vai funcionar como? Ele vai funcionar como oferta e demanda, né? Então, é S, D, né? Então, vai funcionar como oferta e demanda do mesmo jeito. Então, quanto maior a oferta, né? Quanto mais dólar eu tiver aqui circulando aqui dentro, menor, né? Vai ser o custo dele. Vai ser o preço. Quanto menos eu tenho, né? Maior vai ser o preço dele. Essa é a mesma relação, tá? Então, aqui, quando a gente enxerga o lado da oferta, né? Que seria essa entrada de dólar na economia, a gente tem que enxergar o efeito nela. Deixa eu colocar o mapinha ali que eu coloquei. Acho que vai ser mais fácil de explicar para vocês. Ah, e aqui é essa explicação, tá? Que eu falei para vocês agora. Então, gente, esses slides aqui eu coloco para vocês lá, tá? Eu esqueci de colocar o dia tarde logo cedo, mas já coloquei aqui. Essa relação aqui da taxa de juros eu vou explicar para vocês agora, mas eu vou abrir aqui um mapinha que eu coloquei aqui para a gente explicar melhor. Então, o que significa oferta, né? Oferta é essa entrada aqui, ó. Né? Essa entrada de dólar aqui no Brasil. Como é que se dá essa entrada de dólar aqui no Brasil? O fator principal aqui, dela, dessa entrada aqui, se dá, um fator principal, é a taxa de juros. Tá? Por isso que a gente fala de balanço de pagamentos, que a gente está pensando em termos de exportação e importação. Então, é a própria taxa de juros a gente vai considerar ela. Por que eu vou considerar ela? Tanto que no modelo ISLM vocês vão enxergar bastante aqui que nós vamos trabalhar aqui com a taxa de juros. Quando a gente enxergar a taxa de juros aqui, a gente vai enxergar a taxa de juros nacional do mercado interno e a gente vai ter que trabalhar e pensar uma taxa de juros também internacional. Porque o que acontece? Justamente, vocês conseguem enxergar isso hoje. Ó, a nossa taxa de juros, eu estou falando de taxa Selic, tá? Taxa básica. Ela foi reduzindo, né? Eu não lembro daquela tabela que eu passei para vocês quanto eu estava até então. Mas, assim, digamos que ela estava 7%. Eu vou falar 11%, né? Porque ela foi reduzindo ao longo, de 2015 para cá. Hoje, ela está 2,50. Né? Hoje, ela está 2,50. Essa taxa de juros, em relação ao internacional, ela ainda está um pouco alta. Ela não está tão baixa. Tá? Mas, o que que acontece? Simplesmente, aqui, aconteceu o quê? Uma fuga, a partir dessa redução da taxa de juros, a partir de, da própria relação internacional, a economia, você teve, a gente teve muito uma fuga, de dólar. Então, a gente teve muita saída. E, quando a gente teve toda essa saída de dólar aqui, as pessoas começaram o quê? Começaram a demandar, né? A moeda. Tá? Vou demandar, demandar. Então, o que que a gente teve hoje? Então, a gente saiu de um dólar de 3 reais, né? Vamos dizer assim. para a situação hoje que a gente está de 5,30. Eu não me lembro da gente ter chegado ao longo de todo o período, a gente pode até dar uma olhada naquela tabela de novo, a esse nível aqui. Tá? Então, a taxa de juros aqui é um dos fatores. Tá? E, esse fator aqui, ele favorece muito as exportações. O que que está acontecendo hoje com o preço do milho? O que que está acontecendo hoje no mercado de commodities? Principalmente no Paraná. Aumentando. O preço disparou. O preço disparou, né? E aí, por que que disparou esse preço? Por que que no caso do preço do milho, a gente viu que disparou e tanto assim. E isso assim, o que que está favorecendo o mercado externo? Olha o reflexo que isso dá. está favorecendo as exportações. Aí, você tem, né? Você vai, aumenta o setor externo, vai para o setor externo. O setor externo, interno aqui, diminui a oferta. Né? Você tem uma diminuição da oferta aqui. Automaticamente, você tem um aumento desse preço no mercado interno. E o que que acontece depois? Esse preço aqui, esse, o milho, no caso do milho, ele serve muito de alimento para a produção animal, né? Ele serve muito. Né? Então, o que que vai acontecer com o preço, por exemplo? Né? Isso, um pouquinho mais em determinado prazo, a gente não sente tanto. Lá na, quando a gente estuda oferta agregada, demanda agregada, a gente até enxerga isso. Os preços, eles não vêm numa rapidez, assim, não vêm tão rápido, né? Não é que nem anos 80, que era de uma hora para outra, né? De um dia para o outro, você aumentava o preço. Hoje, a gente tem essa relação um pouco mais, assim, demorada, um pouquinho, para aparecer esse nível de preço, tá? Mas, em determinado tempo, a gente já vai sentir uma alteração de preço, por exemplo, o preço do frango, né? E outras situações que a gente vai ver aqui dentro da nossa economia na questão de preço. Então, as pessoas, nesse período, além de você ter essa relação dólar, porque todo mundo pergunta se, ah, por que os preços estão aumentando, né? Vamos controlar, ou vamos dizer assim, empresário, não aumente o preço, né? A gente sabe, como futuro economista, a gente sabe que no mercado as coisas funcionam de forma diferente, né? E... E aí, o que que acontece? As pessoas também, quando começou a pandemia, as pessoas até então, elas estavam mais restritas nas compras e tal, ali estavam menos. Daí, começou um pouco, acelerar um pouco esse processo. Além da gente ter essa relação cambial aqui, as pessoas começaram a demandar mais, a comprar um pouco mais. Elas estão mais em casa, elas estão comendo um pouco mais, as famílias estão mais, as crianças não estão muito na escola, então você aumenta um pouco essa demanda mesmo de mercado. E a gente percebe que a oferta de produtos nesse período, ela diminuiu, né? E, além de ter essa questão do próprio setor externo demandando, né? Porque aí a gente, tanto que a gente coloca exportação menos importação, porque a gente tem o setor externo demandando, e as importações entrando aqui, né? Então, a gente tem ali um produto, né? Que relaciona entre a saída e a entrada de produtos ali numa economia, tá? Porque a gente também demanda, né? Do setor externo. Então, aí a gente tem essa demanda interna aumentando, e a demanda externa também aumentando. E a gente vê que a produção, ela não está, né? Indo para um nível muito alto e acompanhando essa demanda interna. Ela está simplesmente indo para o setor externo. Então, a gente acaba tendo realmente um aumento de preço aí em determinado período em mercado e tudo, né? O preço do arroz, né? Todo mundo falando do preço do arroz também, que foi lá em cima. O preço do arroz é um fator, né? Que realmente as famílias estão demandando mais também. E você acaba tendo um aumento de preço aí. Às vezes, você tem que reduzir o consumo do arroz. Aquela coisa que vocês aprenderam talvez em micro, o produto substituto. A professora não tem um substituto para o arroz. Literalmente, pensando muito bem, assim, quando a pessoa, né, só pensa naquilo lá, não tem, mas existe o substituto do arroz, né? A gente pode comer lentilha, a gente pode comer purê de batata, né? Eu não sei qual com o preço da batata também, na região como está aqui, mas você pode acabar substituindo a sua cesta de produtos para você ter essa redução, para você não sentir tanto no seu salário, porque o salário real é um, né? Quando o nível de preço, o salário nominal é um, né? Quando o nível de preços aumenta, o salário real cai. Então, aí, além de ninguém estar tendo, né, uma segurança segurança de emprego, além de tudo, ainda tem, está tendo o nível de preços aí alto. Então, o que que acontece? É realmente a renda real acabar reduzindo. Então, a gente tem que achar uns termos ali, umas substituições mesmo, tá? Então, essa é a relação aqui, gente, oferta e demanda. E aqui, essa relação da taxa de juros é importantíssima. Então, em determinado período na economia, eles deixavam mesmo essa taxa de juros mais baixa, mais alta aqui, para que eles tivessem uma reserva cambial maior, para que eles tivessem um pouco mais esse controle do próprio dólar. Tá? Então, aqui, dentro da economia, se eu tenho uma taxa de juros do mercado internacional mais alta, a ideia é realmente sair aqui, tá? Então, você tem uma saída de dólar aqui, uma saída um pouco mais intensa de dólar daqui da economia, e o que acontece é que ela acaba desvalorizando a nossa moeda, tá? entendo essa valorização da baixa internacional. Quando a gente tem uma taxa de juros aqui um pouco maior, né, na nossa economia, a gente acaba tendo uma relação diferente, a gente acaba tendo uma oferta maior de dólar que as pessoas trazem mais, tem uma confiança maior aqui na economia, a gente acaba tendo mais essa relação. Assim, a gente tem que perceber que como economista, por exemplo, nada é de certa forma fatal, né, ou assim, ah, meu Deus, esse R$5,30 aqui, nossa, é um problema para nós, é um problema para nós, mas para quem exporta não é um problema, né, é para quem exporta está tendo benefício, está recebendo mais aí, né, por cada real, né, depois que, né, aqueles que vende, tá? diferente das importações, né, as importações a gente acaba pagando bem mais caro, e que encarece muitas vezes o produto interno aqui também, a questão das importações de acabar ficando muito cara, e se você precisar de insumo básico numa economia, você paga mais caro e esses preços vão simplesmente parar lá no, vai simplesmente afetar realmente o setor aqui interno, tá? que seria aumento mais ainda de preços, tá bom? Essa relação que eu coloquei aqui é isso, gente, ó, tá? Deixei aqui para vocês aqui, ó, então, né, uma taxa de juros interna maior, né, que uma externa tem mais entrada de capitais, né, aumenta a oferta de divisa, então, há uma desvalorização da moeda estrangeira, que é toda aquela relação que eu coloquei para vocês, valorização da moeda nacional, pior os saldos, aumenta as importações, tá? Por que que eu coloquei aqui aumenta as importações? Porque se a gente tem uma uma desvalorização, né, a gente realmente, a gente vai ter um aumento das importações, que aconteceu muito em determinado período na nossa economia, tá? De ter esse aumento aqui das importações, as pessoas demandavam mais do setor externo, faziam mais compras meio de China, né, mais viagens internacionais, né, o setor de turismo internacional estava bem mais aqui, quando a gente teve essa relação aqui, tá? Diferente, talvez, um pouco de hoje, né, hoje é para quem realmente tem reserva em dólar e quem está podendo mesmo ali. E quando a gente tem uma taxa de juros, para vocês verem, o efeito da taxa de juros, tá? Que é o que nós vamos trabalhar muito ali no nosso modelo. A gente vai deixar de lado outras coisas dentro desse SLM, como eu falei para vocês. Quando a gente tem uma taxa de juros aqui interna menor que a externa, a saída de capitais, né, então aumenta a demanda de divisas, há uma valorização da moeda estrangeira, né, então, aqui, ao invés da gente estar nesse nível de preço, a gente vai para esse, né, nesse nível de preço, nesse nível de valor, né, então, o que a gente tem? Uma melhora do saldo, né, das exportações. Tá? Então, a gente realmente exporta mais, a gente não demanda e não compra mais. É até mais interessante você ter um balanço que você acaba tendo, na parte de bens e serviços, você acaba tendo uma, uma, você acaba tendo ali um balanço melhor, né, mas na parte do mercado de divisas, você acaba tendo um balanço um pouco pior ali, tá? Às vezes, uma coisa ou outra dá um equilíbrio ali. Aqui, só colocando os regimes cambiais que a gente tem, né, quais são as características de cada um, as vantagens e desvantagens dentro desse mercado, tá? Então, o câmbio fixo, né, a gente tem as características que realmente o Banco Central fixa. A gente teve durante um período da nossa economia, se eu não me engano, até 1999 ou 2000, ou 2000, 2000, 2001, eu não lembro, tem que olhar certinho lá. A gente teve um câmbio fixo, né, pelo menos eles tentaram manter um câmbio fixo aí, tanto que quando a gente começou com o real, a gente tinha uma paridade de um para um. Isso faz muito tempo. Aí o câmbio flutuante, né, a gente tem o mercado de oferta de divisas, determina o, aí vai ser a oferta e demanda mesmo, que vai mexer com esse daí e vai deixar organizado lá. O Banco Central não é obrigado a disponibilizar as reservas cambiais, ele deixa livre, correr livre. Mas o nosso, o nosso Banco Central nunca deixa, tá, correr livre isso aqui. Só em determinado período, dependendo de quem está lá e como é que eles querem ver a economia mesmo, o que é que eles querem deixar na economia, aí eles acabam deixando esse câmbio um pouco mais livre. Mas eles acabam entrando que a tal da flutuação suja, eles, se eles percebem que está aumentando muito a relação, né, cambial, eles entram no mercado fazendo uma relação contrária. Se está tendo muita demanda, eles acabam entrando ofertando, sabe, eles sempre vão fazer essa relação contrária para dar esse equilíbrio aí na economia. Aqui a gente tem as vantagens, né, maior controle da inflação, lógico, maior controle da inflação, desde que a gente esteja com tudo mais constante e que tenha reservas cambiais suficientes para, para, para se atentar e ter suporte para os choques econômicos. Que, por exemplo, que é o choque agora, por exemplo, com o choque de petróleo também, é um dos choques que não tem como ter esse maior controle aqui, tá, principalmente choques negativos na economia, choques positivos, é lógico, é bem mais fácil, mas choque negativo, como, por exemplo, no caso de uma pandemia e no caso, assim, que foi reduzindo cada vez mais uma taxa de juros, eles não conseguem controlar muito isso aqui, não, tá, eles têm que entrar mesmo no mercado. Aí a política monetária é mais independente do câmbio, né, reservas cambiais mais protegidas de ataques especulativos, tá, em termos, tá, desvantagem, reservas cambiais vulneráveis, né, isso realmente tem, isso que, né, que a gente, que eu coloquei para vocês, política monetária de taxa de juros fica dependente do volume de reservas cambiais e fica mesmo, tá, porque de repente você dá uma política, uma política fiscal expansionista e o máximo que você consegue aqui com a política fiscal expansionista é não se atentar tanto a essa expansão mesmo da moeda, tá, porque as pessoas, por exemplo, a política fiscal expansionista explicando assim, quando se aplica uma política fiscal expansionista você aumenta muito a oferta de moeda, então entende-se que as pessoas vão ter dinheiro, vai ter liquidez, vai estar comprando. Se o mercado não consegue suportar aqui, o que que acontece? As pessoas vão demandar no setor externo, então você vai acabar tendo muita importação, então você vai ter muita importação, muita demanda pela moeda, então o que que acaba acontecendo? Você descontrola de novo a taxa cambial, tá, aí de novo você tem um câmbio, né, uma desvalorização do câmbio, aí o governo tem que ficar entrando para controlar, que foi o que aconteceu em determinado período, né, foram políticas expansionistas, aumento de renda, e as pessoas foram muito à importação, tá, foram muito ao setor externo, foram importar. Aí começou a dar um desequilíbrio ali, porque o câmbio estava fixo, e não adiantou nada, uma expansão monetária, ela acabou aumentando só a relação cambial. E aqui no câmbio flutuante, né, a desvantagem, acaba que a taxa de câmbio fica dependente da voluntariedade do mercado, né, fica aquela, tem que tomar muito cuidado com o mercado, isso que eu falei, eles, né, tem a flutuação suja, que realmente eles entram no mercado ali. É a maior dificuldade de controle de expressões inflacionárias, né, que é o que a gente está percebendo hoje aqui na nossa economia, tá. É só um resuminho para vocês verem essa relação, que vai ser uma relação importante na hora da gente verificar e jogar lá nos modelos. Ah, que foi o conceito 6. Aqui, gente, na verdade, eu vou dar essa explicação que eu coloquei lá no começo para vocês, tá, né, a conta do, do balanço de pagamentos depende no curto prazo das exportações e de bens de serviços, né, e das transferências de recursos para o exterior. O volume das importações vai depender do nível de atividade econômica, né, aumentou a renda, né, eu corro o risco aí de ter uma competitividade em relação à externa. E aí, uma coisa que pode beneficiar também é um país, quando ele está com a sua renda, também, um país que aplica uma política monetária expansionista, ele pode vir a beneficiar aqui também, porque ele pode simplesmente demandar do nosso mercado, tá, então aí, a gente vai exportar também um pouco mais ali, aí tem essa relação. Isso que eu falei que a gente não pode esquecer dessa relação internacional, por mais que a gente enxergue o modelo de economia fechada, não dá para perder isso, tá. Aqui são a parte de investimentos, né, que eu falei para você. Ó, então, o modelo ISLM, agora, incluindo o setor externo, tá, é esse daqui que a gente vai ver. Então, o IS, tá, essa vai ser a curva IS aqui, tá. As propriedades da curva IS permanecem as mesmas e é a única mudança é a considerar o setor externo, tá, então a gente vai entender certinho na hora que jogar no modelo, precisou entender melhor essa parte aqui. Introduzindo no modelo a taxa de câmbio, tá, e a renda externa, na forma de funções de exportação e importação. Então, aqui, né, só colocando as importações, o que que favorece essas importações? A relação cambial e a renda. As importações, a mesma coisa, a relação cambial e a renda, tá. Então, quanto menor aqui o nosso, quanto mais a gente está desvalorizado na moeda, mais vai favorecer as exportações. Quanto mais a gente está valorizado, mais vai favorecer as importações. No caso, o setor de serviço também, né, que seria as viagens. E, conforme a nossa renda também, se a nossa renda estiver maior, vai favorecer as exportações, as importações, desculpa. se a renda, se a renda do setor externo estiver maior, vai favorecer as exportações, tá. E aí, pode vir a realmente ter um aumento aqui no nosso nível de preço, se a gente não tiver um equilíbrio no mercado, né, que é esse equilíbrio de ter oferta aqui no mercado também, tá. A curva LM, o equilíbrio de mercado monetário, ela vai permanecer, tá, ela vai ficar na curva aqui, a gente vai perceber que o mercado de bens, ela vai dar uma alteração, ela vai sair ali um pouco, tá. Aqui, né, só aquela explicação que eu coloquei para vocês aqui, tá. É a que eu deixei mais, mas é certo, né, que eu expliquei para vocês, o efeito transbordamento é referente ao de não se conseguir se conscrever o efeito da política expansionista ou recessiva no âmbito interno, ou seja, o que? Eu posso aplicar uma política expansionista, mas se eu tenho uma taxa de câmbio, dependendo da minha taxa de câmbio, se ela é fixa, eu não consigo manter essa política expansionista, porque eu estou aumentando a renda, estou distribuindo a renda, e aí as pessoas vão demandar, se não tiver um mercado aqui equilibrado, as pessoas vão demandar no setor externo. Vão comprar da China, que é mais barato, e de outros, assim, e aí eu acabo tendo a relação de novo, o meu câmbio desanda novamente. Aqui, uma desvalorização da taxa de câmbio torna o produto nacional mais barato, estimulando as exportações. Ah, isso aqui, eu vou desenhar essa cor aqui, vou explicar para vocês, certinho. Uma desvalorização da taxa de câmbio, o que é a desvalorização da caixa de câmbio? É esse 5,30 hoje. Né? Esse 5,30 hoje. Para ter um dólar, eu preciso de 5,30. Então, a desvalorização da caixa de câmbio torna o produto nacional mais barato, estimulando as exportações, desincentivando as importações. Então, o que é que acontece aqui, ó? Uva e S vai para a direita, aumento. Então, eu não tenho um aumento da demanda interna, eu tenho um aumento da demanda externa, mas eu não tenho tanto problema no meu produto, eu tenho essa e S aqui, a inicial, que é nesse nível de taxa de juros e nesse nível de produto. E aí, quando eu tenho um aumento dessa demanda externa, eu posso vir com uma e S mais aqui, ó, eu posso aumentar. O que salva muito, gente, o PIB, a gente sabe disso, né, é simplesmente as commodities, tá? Então, eu venho aqui, ó, posso ter um PIB um pouco maior por causa da demanda do mercado externo e dessa desvalorização cambial aqui, ó. Tá? Por mais que a gente tenha uma taxa de juros reduzida e a gente tem ali, aí, no balanço de pagamentos, a gente vai ter um, né, uma outra relação que é realmente dentro do mercado financeiro, né, a gente, mas aí, muitas vezes, o balanço de pagamento, ele consegue dar um equilibriozinho lá no final, tá? Mas a gente tem, no mercado financeiro, a gente tem, pode ter um, né, um déficit ali, mas no mercado de bens e serviços, a gente pode, principalmente no mercado de produtos, né, a gente pode ter um pouco mais ali, tá? Só para colocar aqui, por que que vai para a direita, tá bom? sempre que a gente pensar num aumento de produto, é sempre a questão da direita, se um dia você soube fazer um concurso, alguma coisa que cair em prova, alguma coisa assim, é sempre o efeito para a direita da curva IS vai ser aquele efeito mais positivo, tá? De aumento do produto. Para a esquerda vai ser um, que é no caso da valorização, né, a gente vai ter aqui, por exemplo, de cinco e trinta eu vou para três reais, né, três dólares, isso, três reais eu preciso, tá? Para um dólar, tá bom? Então, aqui, eu posso ter o efeito, o oposto que ele coloca, né, então eu estou com a curva aqui, eu posso vir para a esquerda, tá? Então, eu saio desse nível de produto e venho para o nível menor de produto aqui. Então, nós somos muito dependentes do setor externo. e a gente dá para perceber isso na nossa economia atualmente, tá? Então, isso aqui que a gente quis explicar. Tá, isso aqui, tudo esse efeito que eu coloquei para vocês, tá? Do transbordamento aqui. Aqui é esse efeito que eu coloquei para vocês, que a gente tem as transações correntes e a gente tem aí a relação das transações correntes vai ser um pouco diferente de bens, mas a gente vai ver certinho isso quando a gente estiver jogando lá nos modelos, tá? Aqui a curva L e S, né, a curva L e M para a economia aberta é derivada da mesma forma para a economia fechada. Então, a gente vai ver o mesmo efeito que a gente vê na economia aberta, a gente vai ver na economia fechada, tá? A gente vai, só tem uma alteração ali ao longo dela, um pouco, com relação a algumas políticas monetárias quando o câmbio é fixo ou quando o câmbio é flexível, tá? Mas vai ser ao longo da curva. A curva I e S passa a ser influenciada pela demanda líquida, aquilo que eu coloquei para vocês agora, né? Um aumento da demanda líquida, qual que é o efeito? Uma redução da demanda líquida, qual que é o efeito? E aqui, a gente vai trabalhar dois tipos, né? Quando a gente pensar em balanço de pagamentos, curva I e S e L e M. A gente vai pensar numa mobilidade perfeita de capitais, não é sempre que a gente encontra uma mobilidade perfeita de capitais, que é o quê? É simplesmente a hipótese da perfeita mobilidade de capitais tem como consequência a igualdade inevitável entre taxa de juros interna e a taxa de juros externa. Não é, a gente não tem sempre essa paridade, tá? Geralmente, tem sempre um equilíbrio aqui. A taxa externa está sempre um pouco mais baixa e a interna estava sempre um pouco mais alta. Agora, continua. Apesar da gente estar com essa taxa, a gente continua com a taxa maior, tá? Então, aqui, a gente vai ter a parte de superávit, né? Acima da curva e déficit aqui, tá? Então, o formato da curva do balanço de pagamento nessa hipótese vai ser sempre uma linha paralela aqui, tá? Porque elas são iguais aqui, certo? Isso, a gente vai entender no balanço de pagamentos e que a gente vai enxergar aqui no balanço de pagamentos. Quando a gente colocar nos modelos, a gente vai ver bem certinho como é que vai ficar essa curva aqui. Aí, a gente vai pensar o quê? Quando eu aplicar uma política monetária, quando eu aplicar uma política fiscal, qual vai ser os efeitos, né? E aí, quando eu tiver um câmbio fixo e quando eu tiver um câmbio, né, flutuante, né? Quando ele flutuar. Qual vai ser o efeito aqui, nesse balanço, aqui dentro do ISLM, nesse aqui do balanço de pagamentos, tá? E aqui é simplesmente a mobilidade imperfeita de capital que é o que a gente mais vê, tá? Que é, à medida que a renda aumenta, a taxa de juros interna deve se elevar também. É aquele efeito, né, que o governo dá conforme... Isso aqui é a renda aumenta, por exemplo. A renda aumenta quer dizer assim, eu tenho um processo inflacionário maior, né? Se eu tenho um processo inflacionário maior, eu tenho uma tendência a aumentar a minha taxa de juros, tá? Aí aqui, essa daqui, ela não é uma mobilidade perfeita, então ela vai ser uma taxa interna, muitas vezes vai ser muito mais alta do que a taxa externa. Então a gente vai ter um balanço de pagamentos mais assim, inclinado ou menos inclinado, vai depender da situação, tá? Então, pelas mesmas razões do caso da mobilidade perfeita, os pontos acima é o superávit, abaixo vai ser um déficit aqui, o nosso balanço de pagamentos, tá? Dentro dessa relação. E como eu falei pra vocês, vai ficar bem mais fácil pra gente ver depois dentro dos modelos. Aqui eu deixei pra vocês uma tabela da política expansionista e contracionista, né? Sem mobilidade, livre mobilidade e mobilidade imperfeita. Quando a gente for aplicar uma política expansionista, aplicar uma política ficasse expansionista, uma cambial, só pra vocês já terem uma ideia do que que acontece com as curvas, mas a gente joga lá pra gente entender, ó. Política expansionista, quando eu tenho um regime de câmbio fixo, sem mobilidade perfeita de capital, o que que acontece? O nível de renda e taxa de juros ficam constante. O nível de renda e taxa de juros constante, elevação da taxa de juros. Por que que ocorre uma elevação da taxa de juros? Por quê? Ela foi uma política expansionista, entendendo-se que no médio prazo a gente vai ter um processo inflacionário. Aí a gente vai ter um efeito de uma elevação no médio prazo ou, dependendo da situação, no curto prazo, de uma elevação da taxa de juros. E aí a gente vai ter um aumento do nível de renda aqui, tá? Vindo a poder acontecer aqui um aumento na nossa, uma desvalorização cambial. Regime de câmbio flexível, aumento do nível de renda. Então, você viu aqui, fica constante por quê? Porque as pessoas começam a demandar, né? E você não tem um efeito positivo quando você tem um... Aqui já deu pra perceber, né? Você tem um aumento do nível de renda, mas é uma coisa que acaba dando um efeito em outras situações, tá? Aqui você pode vir a ter realmente um aumento do nível de renda e um aumento do nível de taxa de juros também inevitável devido a um processo infracionário no médio prazo, tá? Mas isso vai depender muito de como vai estar a economia no momento, tá? Aí a livre mobilidade, né? A gente tem um câmbio fixo, como a política expansionista como é que vai ser, né? Vai continuar constante. Uma mobilidade imperfeita, o nível de renda e taxa de juros permanece constante, tá? Então, aqui, elevação do nível de renda e taxa de juros constante. Então, na sua grande maioria vai ser isso aqui, tá? Se o regime de câmbio é flexível, percebe uma coisa, ó, no regime de câmbio flexível, nesse caso da mobilidade perfeita, há uma tendência melhor aqui, que é o aumento do nível de renda, tá? Na política expansionista. Na política fiscal expansionista, há, um, a elevação do nível de renda e a taxa de juros, devido, né, à situação, muitas vezes, do, da inflação. Ah, mas tudo vai depender, esse negócio de inflação, o próprio Banco Central, ele já coloca, né? Ele coloca uma banda, como se fosse uma banda, eu tenho uma meta de inflação abaixo e acima, por exemplo. A minha inflação, ela, ela é 1,5%, mas eu tenho, eu posso chegar até 3%, então ele fica nesse controle, dependendo do que ele vê lá, que vai estar a inflação, ele entra com uma taxa de juros um pouco maior. E aí, no, né, no longo prazo, as situações já é bem, bem diferente. A gente vai estudar isso um pouquinho depois. A gente vai estudar